Alô meu Brasil, estamos de volta, a nossa pegada é forró até umas horas, simbora! Eita coisa boa! Ela apavora em qualquer lugar que vai, fazendo fotos para as redes sociais, no Instagram ela está muito linda, e fazendo o biquinho ficar mais bonita ainda. Logo quando ela acorda, pega logo o celular, e antes do café tomar, começar a se maquiar. Gosta de tudo que é bom, escolhe a cor do seu batom, para nos lábios passar, e começa a fotografar. Ela deixa todo mundo de queixo bem caidinho, e no Instagram só posta fotos fazendo biquinho. Fazendo biquinho, fazendo biquinho, fazendo biquinho. Ela apavora onde quer que ela vai, fazendo fotos para as redes sociais, no Instagram ela está muito linda, E fazendo biquinho, fazendo biquinho, fica mais bonita ainda. Logo quando ela acorda, pega logo o celular, e antes do café tomar, começar a se maquiar. Gosta de tudo que é bom, escolhe a cor do seu batom, para nos lábios passar, e começa a fotografar. Ela deixa todo mundo de queixo bem caidinho, no Instagram ela só posta fotos fazendo biquinho. Ela deixa todo mundo de queixo bem caidinho. No Instagram ela só posta fotos fazendo biquinho. No Instagram ela só posta fotos fazendo biquinho Pra provocar ela só posta fotos fazendo biquinho No Instagram ela só posta fotos fazendo biquinho Fazendo biquinho, fazendo biquinho Pra provocar ela só posta fotos fazendo biquinho Pra provocar ela só posta fotos fazendo biquinho